E aí pessoal, para tudo pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, A Grande Família. Graças a Deus que a gente vai envelhecer esses bebês hoje, porque eles choraram a madrugada inteira. Inteira, 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 inteira mesmo, galera. Se liga no sono da Mariana, lá embaixo, ela deitava, tinha que subir, deitava, tinha que subir, deitava, tinha que subir. Foi brabo. Essa madrugada foi a pior de todas, inclusive quando era a Dona Mariah, viu? Achei que foi mais difícil de quando era apenas Mariah com sete bebês, confesso. Nossa treinadora das estrelas, Márcia, tá aqui fazendo um treininho, olha só, puxando o ferrinho. E aí, meu Deus, pera, o período Universitário de Moacir começa hoje, ataque e susto. Achei que tava encerrando, eu falei, meu Deus do céu, o seu expediente, Márcia, começa daqui uma hora, então já vamos se arrumar aqui também, tá tudo bem? Nossa, ela tá ótima, tá ótima. Ela acorda cedo, ela faz um exercício, né, é uma, pessoas fitness é outra coisa, né? Sete da matina, mega animado, gente, eu nunca vou ser essa pessoa. O expediente do Mario começa em cerca de uma hora, tem como a gente mandar ele trabalhar e trabalhar de casa. Ah, eu vou mandar ele trabalhar, gente, trabalhar de casa não. Vamos esvaziar um pouco essa casa, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer isso? Ele veio tomar banho na casa do Moacir. Por que ele veio tomar banho na casa do Moacir? Vai entender. E seu Moacir? Tá onde? Ah, tá aqui em cima. Moacir, o que você pode fazer? Criar mais uma faixa aqui, produzir uma faixa aqui, um rock calculado, por que não? Vamos fazer uns remixinho aí que você tá precisando ganhar uma graninha, viu, homem? Que tal? Por enquanto não tá muito não. Tem bebê chorando já, Maria. Maria desistiu? Tá aqui embaixo? Não. Tá do outro lado da casa. Vai, Maria, só vou pra você. Vem aqui. É, troca a fralda suja. E bom, eu decidi que como hoje nós vamos envelhecer os bebês, hoje nós vamos envelhecer Maria também, beleza? Ó quem tá vindo atrás daqui, Dona Morgana. Você veio aqui cuidar do bebê? Não, deixa ela cuidar. Fica aqui de boas. Você quer ajudar, Dona Morgana? Dá banho no lírio que ele tá podre. Mano, sério. Esse bebê chorando. Não para, menino. Meu Deus, faz um cuidado eficiente aqui. Nem Dona Maria tá dando conta desses bebês, gente. Nem Dona Maria. Ainda bem que eles vão crescer hoje, gente. Olha isso. Ai, meu pai amado. E quem é esse homem de turno aqui? Que chique. Tirou o óculos pra trabalhar, é? Olha, tô gostando, hein? Vai lá, vai arrumar jobs aí pra tua irmã, tua irmã, pra tua mãe, tá? A aula de Moacir começa daqui uma hora. Ai, esqueci de remixar aqui, meu pai. Botei ele pra fazer os negócios e esqueci de remixar. Vamos remixar aqui. Ah, ó, eu geralmente aperto aqui, gente, de qualquer jeito. Se tem alguma fórmula pra música ficar melhor, eu não faço ideia. Eu só vou apertando aqui os botão tudo, né? Remix aqui e tal. E depois a gente manda e é isso. Tá, a Morgana segue aqui dando banho no fiote. Magali resolveu vir aqui no Marcelo assistir televisão. Até porque parece que ela não tem televisão na casa dela, né? Ô, mulher. Ah, ela não tem mesmo. Parece que ela não tem TV e ela não tem mesmo. Nossa, ela não tem TV na casa dela. Pois não tem problema, fica sem. Você tá com fome, mulher? Vamos começar a preparar o café da manhã pra todo mundo? Que é o melhor esquema. Serve pra todo mundo. A gente segue nesse esquema que é o mais fácil. Ah, já comecei com as gafes. Magali, a gente precisa tentar uma comunicação com o seu guinho, viu? Opa, Jobs! Olha aí, ó. Olha aí, ó. Seu Mário foi trabalhar e já enviou Jobs aqui pra ela. A equipe do jantar na TV adoraria ter uma gravação de você cozinhando. Se você usar o drone pra enviar um vídeo sobre culinária, seu pagamento será ainda maior. Obviamente. Já bora aqui, ó, fazer uma gravação. E aí, a gente serve um cafezinho da manhã aqui só pra gente mandar pra lá mesmo. Ai, moleque. Ai, a aula desse menino começou. Vai pra aula, gente. Ah, já era. Ah, quem tá andando aqui? Quem tá andando aqui? Tá indo atrás de comida. Coitado, tá com fome, meu pai. Treinamento extra. O chefe de março oferece a ela uma chance de fazer um treinamento extra. O que ela deve fazer? Fazer o treinamento, dar a oportunidade... Não, faz o treinamento, poxa. Marcia aproveita o treinamento oferecido e revisa as habilidades de trabalho necessárias. Ganho de desempenho médio, ganho de desempenho médio. Perfeito. Lírio dominou a habilidade de movimento. Perfeito. Tá vindo aqui pra vovó. Ah, ele tava vindo pra vovó. As nossas habilidades não dependem de estarmos juntos fisicamente, concorda? O Nixon vaza. Que que é isso? Mãos ociosas. Como especialista em relações públicas, Mario acaba encontrando muitas coisas comprometedoras que as pessoas gostariam de manter em segredo. Hoje ele está se sentindo aborrecido no trabalho e sonhando em causar uma encrenca. Há uma história particularmente saborosa sobre um casal de famosos, algo que o público nunca soube. Melhor ainda, esse é um casal de celebridade que recusaram sua oferta para representá-los. Vazar essas informações seria algo incrivelmente mesquinho, mas agitaria um dia cheio de comunicados de imprensas idênticos. O que que o Mario deve fazer? Vazar drama de celebridade, o Mario ganhará fama, o Mario perderá reputação e será rebaixado em seu emprego, voltar ao trabalho, a vida de Mario não vai mudar em nada. Acho que o Mario, ele não quer ser famoso, né? Então eu acho que ele não fazeria esse drama aí, vazaria esse drama pra ganhar fama. Porque além dele ganhar fama, que é algo que ele não almeja, ele seria rebaixado no trabalho. Então não, vamos continuar seguindo nosso trabalhinho de boa. Qualquer coisa, tua mãe vem tomar fofoca aí e cê posta aqueles, né? Enfim, vai ter outras maneiras aí de soltar furos. Ih, olá, quem são vocês? Quem são vocês? Cê tá brilhando bastante. Robert Whistmore, vizinho, astro e Keegan Whitlock. Vizinho, astrinha. Se assim tinha uma coisa diferenciada no ar. Dona Morgana, atende os homens aí, fia. Cê não tem nenhum namoradinho. Ué, pedi foto apenas? Pô, o cara tá batendo na minha porta, eu não posso agir normalmente? Eu posso dar autógrafo pra ele. Vou fazer uma apresentação amigável. E esse aqui, ó, eu gosto do, né, do astro, não vou mentir. Apresentação amigável. Ô, dona Maria também pode fazer. Ah, Maria tá atrasada pro trabalho, meu pai. Deixa só terminar. Terminou? Perfeito. Finalizo aqui. Chegaram as contas, meu Deus. 24.082 se molham. O total de contas, mano. Caraca. Caraca. Dona Magali, também dá... Ô, você, chegou do trabalho. Dá um oi aqui pro pessoal. Eu não consigo colocar pra esse o portão, não, aqui. Não, né? É só porta que dá pra ser a porta da frente. Eu queria que eles batessem na porta aqui, não ali. É porque isso aqui é portão, né, não é porta. Enfim, tudo bem, tudo bem. Resolveram fazer um comitê de boas-vindas. Ai, achei chique. Daily Whitlock. Olha que bonita, Marcelo. Marcelo não, Marcelo. Marcelo também. Marcelo tá dormindo, acorda, homem. Vamos dar um oi pro pessoal. Olha que vocês. Sei não, hein. Apenas que esse homem parece o pai deles, um pouco. Sei lá. Ô, ô, ô. Gente. Gente, gente, gente. Que teve comemoraçãozinha diferenciada. É o... Calma. Calma. Não é possível. Não é possível que você chamar a mulher pra fazer oba-oba com você. E você tá indo fazer oba-oba no quarto do teu irmão. Gente, eu vou trancar os quartos. Vou trancar os quartos de todo mundo. Não dá, não, pra deixar... É no armário. É no armário. Menino. Bom, ainda bem que ele se protegeu. Tá bom. Então tá. Aí, a metade do pessoal daqui ou tá na escola ou tá no trabalho. Estou amando. Estou amando. Porque, né, tem poucas pessoas pra gente controlar. Não vou mentir. É mais fácil. Ô, foi bom ter nos conversos. Mas você já tá indo embora, homem? Minha irmã nem te conheceu. Vem aqui. Magali, tira o pijama. Tira o pijaminha. Bota, né, a sua roupinha punkzinha. Marcelo tá aqui brincando com o Lírio por enquanto. Ah, diarista chegou. O diarista... Diarista, você vai dar conta, homem? Você vai dar conta? Vamos dar um oi pro homem. Até porque vai saber quanto tempo vai demorar pra gente conseguir conquistar Guinho. Chamar Guinho. Pelo menos a gente deixa um oi, né? Um olá, tudo bom como você tá? Apresentação educada. Ô, a Mariana chegou. Mariana, você precisava ficar com um cara, gente boa. Largar a mão dos embostos. Dá oi aqui também. Ah, é bom que é vizinho. É rico. Mora aqui do lado e tal. Ah, por que não, né? Ai, meu pai, ó. Ó o choro. Ó o choro. Olha só aqui, ó. Precisa falar. Precisa de mamadeira. Vamos alimentar a pessoa primeiro, pelo amor de Deus. Morgana, dá um tempo no boy. Só pra ajudar a tua irmãzinha. Conversa aqui, faz uma caretinha pra distrair esse baby. Chama ele pra ir junto. Ó, os dois gostam de um azul clarinho. Kigan. Ô, Kigan. Tudo bom? Ó lá, os dois vão tirar aqui, ó. Os dois são os bandos de cara de pau. Cara de pau. Toda apaixonadinha aqui. Ô, mulher. Olha, nem conhece. Só tem romance. Cumprimenta a vizinha nossa. Você sabe o nome dela, pelo menos? Peraí. O sobrenome é o mesmo? Whitlock? Esse é o Whitlock também? Opa. 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 E meu pai? Os dois são um casal. Não sei se é um casal, mas ele já vai fazer uma apresentação paqueradora. Olha, ele tá agindo de uma maneira tranquila. Então, creio eu que eles não sejam um casal. Tá bom. Até bom. Se eles forem irmãos, gente. A gente fala, irmão por irmão, irmã por irmã. Acabou. Olha ali, ó. Olha aqui, ó. Olha quem tá aqui em cima. Gente, você veio aqui em cima ver os bebês? Você gosta de criança? Ai, ó. Começou a chorar, meu pai. Troca a fralda suja aqui, ó. Troca a fralda suja aqui também, meu pai. Ai, meu Deus. Que é muita coisa esses bebês. Não para, meu pai. Olha, a Morgana. Márcia. Márcia voltou. Cuidado que a Márcia voltou com a Márcia. Ela passa a rasteira em todo mundo. Márcia, vai balhar, Márcia. Ó, a Magali fez comida. Vamos fazer o mesmo esquema. Bota aqui no inventário. Pra trazer pra cá. Pra o pessoal comer aqui. Que fica perto dos bebês. Ai, Maria do céu. Troca a fralda suja dessa criança. Essa manhã não trocou por quê? Ô? Mariana Berry? Mariana, você tá com quem aonde? Mariana, com quem que você tá... Com quem que você tá debaixo dessa coisa? Meu Deus do céu. Menina, mesmo você se precavendo, você teve filho todas as vezes. Meu Deus, quem mandou? É com o homem. É com o homem. Tenta ter um bebê. Como assim? Cancela. Tá louca? Gente, gente, gente. Não. Meu Deus. Loucas, cancela. Gente, o que que essa família tem? Um bando de doido. Mulher. Gente, eu falei que eu queria que, né, rolasse alguma coisa. Porra, não desse jeito. Eu não sei o que eu faço, meu pai. Meu, teste de gravidez. Teste de gravidez. Não, mano do céu. Eu coloquei pra fazer o teste. Não é possível. Maria, cuida... Maria, pelo amor de Deus, você tem que controlar seus filhos, mano. Eu tenho que controlar seus filhos, é tudo doido, seus filhos... Mano, ai, meu pai amado. Gente, Marcelo e Lírio têm uma conexão gigantesca. Não sei se vocês perceberam, eles sempre estão juntos. Olha, e Morgana e o boy aqui também não param, hein? Kiga. A outra aqui dormiu profundamente. Não tá nem escrito pra dormir aqui, mas tá aqui. Marcelo. Marcelo. Marcelino. Olha, você tem coisa... Vai entregar seu trabalho, pelo amor de Deus. Vai entregar o seu trabalho. Vai fazer a apresentação. Não dá. A gente piscou-se, pô. Se agarra por aí. Olha aí, ó. Mário trouxe 2.520 simônios pra casa, mano. Ô, vou até pagar a conta já? Mário, nosso novo empresário... Ô, empresário Mário, com essa roupa tá da hora, hein? Ô, vou fazer já pagar a conta? A nossa grana tá subindo, tipo, muito rápido com eles trabalhando. Isso porque só três tá trabalhando de fato, né? Paga as contas aí. Imagine quando todo mundo estiver trabalhando, vai ser perfeito. Ó lá. Bom, acho que é hora de ir e tal. Tudo bem? Foi um prazer conhecer vocês, viu? Olha, não sabia que vocês iam fazer essa reviravolta toda. O rapazinho aqui, ó, da dona Morgana, não, ó. Ele tá aqui. Gente, Mariana deu PT. Nixon, de novo! Uh, não consigo parar de pensar em você. Sai fora! Ela tá em onda. Acabou de fazer um obama. Gente, ela desistiu aqui, ó, de viver. Ai, gente, sério. Vamos crescer esses bebês. Cansei. Não aguento mais ouvir eles ficarem chorando aqui. Magali, faz um bolinho aqui. Porque a gente aproveita e envelhece dona Maria também. Porque, gente, não tem como a gente fugir disso. Gente, esse bebê chorando aqui, meu pai. E os dois não param. Ele tá paquerador. Olha aqui. Notas finais. O período do goleiro chegou ao fim. Média do período, 10. Média, 8. Mentira, acabou pra sempre? Ai, espero que tenha acabado. Ai, não acabou. Só resta uma aula. Mentira. Que beleza. Ai, vai. Pelo menos é a última, gente. Ainda ganhei aqui umas bolsas. Que bom. Bora. Você é minha pessoa favorita no mundo, Morgana. Amado. Olha, eu shippo um pouquinho sim. Não vou mentir. Acho que os dois têm uma vibezinha legalzinha juntos. Mariana, minha filha. Antes de qualquer coisa, vem fazer o teste. Pra eu saber se você tá grávida ou não. Porque do nada você tentou ter um bebê com o cara. Eu não sei o que que tem na tua cabeça. Gente, ela não pode tá grávida. Ela não pode tá grávida. Não pode tá grávida. Eu tô aqui porque eu quero saber de cara agora. Já mostra. Vá. Não. Não, 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 não. Gente, gente. O que que eu vou fazer, meu pai? Para, mole... Mano, gente, e ela se precaviu lá, sei lá. Meu Deus. Gente, eu tô tentando lembrar a palavra que eu quero usar, mas não tá virando na minha cabeça. Porque eu só... É porque eu não consigo lembrar, meu pai. A palavra que eu quero falar é castrar, mas não é castrar. Laqueadura. Laqueadura. Tem como ela fazer laqueadura, gente? Porque não dá mais. Se tiver moda, se tiver como fazer isso no... No Underfall, no... É muito como eu disse. Gente, me avisa. Me avisa, pelo amor de Deus. Porque não dá. Não dá. Não tem como essa mulher ter filho de... Pô. De tipo... Nasce o filho. Vira bebê. No recém-nascido, vira bebê. Pum. Ela engravida. Não dá, não. Aí vai que me vem três de novo. A outra fez o bolo. Ainda não, né? Meu pai, tem que limpar toda essa bagunça. Ó. Fez o bolo aqui. Ai, meu pai. Maria tá cochilando, mano. Maria não tá aguentando. Maria tem que ficar cuidando de criança. Ai. Vamos lá. Vamos sentar aqui. Vamos cantar parabéns todo mundo pra essa mulher. Ó. Maria já chegou aqui. Cadê o povo? Vem logo, gente. Vem pra cá que eu vou... Vem cá, mano. Ô, Maria querida, por favor. Ô. Colabora também. Eu tô besta, mano. Tô besta. Vai. Sopra a velhinha. Foi. Pô, vou comemorar. Eu trouxe vocês pra comemorar. Ah, tá. Achei que vocês não iriam comemorar. Pelo amor de Deus. Foi. Maria cresceu. Ai, gente. Vamos mudar o visual dela, né? Vamos lá. Aqui, gente. Ô, meu pai. Ai, vamos mudar o visual dela. Vamos. Ai, gente. Maria do céu. Tá, ela vai ser uma senhora mais modernuxa, obviamente. Pô, antenada, blogueira, né? Vocês tem que entender que, por exemplo, vai, uma blogueira muito boa hoje. Deixa eu pensar em uma blogueira. Ai, não consigo pensar em nenhuma, meu pai. Flávia Pavanelli. Flávia Pavanelli. Flávia Pavanelli, blogueirona, atriz, tal, não sei o que, blá, 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 blá. Imagina ela quando ela tivesse os 60 anos, entendeu? É isso que eu quero, né? Que vocês pensam. Por quê? Porque a gente não tem blogueira velha, assim. Que era uma pessoa famosa. Que era blogueira jovem. Foi envelhecido. Não, não temos. Porque é muito novo, né? Essa profissão. Então, eu tenho o quê? 10 anos, no máximo? Acho que até menos que isso. Então, pensem nisso. Que ela é uma blogueira, continua sendo a blogueira, a internet, vídeos. Porém, idosa. Com seus 60 anos. Seus 50 e poucos, 60, enfim. Eu não quero que ela fique com cara de tiazona, tá? Não, não, não. Já vou adiantar. Ela vai ter uma cara mais moderna, sim. Grisalhas modernas. Que tal esse cabelo aqui? Esse cabelo aqui é parecido com o da Mariana. Mas o da Mariana, se não me engano, é esse aqui, ó. É esse aqui. É, gostei desse cabelo aqui. Obviamente. Ela tem que usar um óculos, né? Porque a gente vai, né? Perdendo um pouco da visão. Óculos quadradinhos assim, moderninho. Gosto. Gosto. Beleza. Terminei aqui o casual de Dona Maria. Lembrando que ela é mãe, blogueira, enfim. É a blogueira do futuro, tá? Tipo, como eu falei pra vocês. Flávia Pavanelli, daqui 30 a 40 anos, tá? Que ela vai seguindo nas tendências. Vai continuar trabalhando como blogueira. E esse é o look novo dela. Eu amei. Eu acho que condiz aí com a idade e ao mesmo tempo passa aquele negócio. Sou fashion, sou blogueira. Dá pra entender? Apostei no azulzinho. Achei que combinou, mano. Ai, Maria do céu. Olha que... Gente, eu amei muito. Eu amei muito. Maria do céu. Gente, o trabalho. O trabalho lá, meu pai. Cadê o drone, gente? Aqui, aqui, achei. Vamos fazer isso aqui. Ai, gente. Até tá super feliz. Vai ser mamãe passando. Dá licença, hein? Mamãe tá inteirona, velho. Na moral. Na moral. Gata. Continua gata, Maria. A gente vai crescer aqui os três bebês. Mas antes, deixa eu só eu fazer o treco aqui dela. Senão eu acabo esquecendo, né? Lá não tava falando que precisa ser editado em nada. Então eu vou enviar sem editar mesmo. Tá, enquanto ela faz aqui, vamos lá envelhecer. Lírio tá dormindo. Bora envelhecer. Ai, começa com você que tá chorando. Envelhece, envelhece um atrás do outro. Envelhece. Envelhece. Foi. E o diarista não conseguiu limpar aqui o chão direito, hein? É porque é carpete, né? A tinta deve ser difícil. Ai, meu pai. Graças a Deus. Meus ouvidos. Olha, agradecem. Vamos lá. Terceiro, tá? No terceiro, aleatorizar é o que vai ficar. Tá? Lembrando que estou usando o mod aí de que acrescenta mais um traço, né? Pro bebê. Pra criança, mais um traço. Adolescente, mais um ou dois. Pra adulto, jovem, adulto e idoso, três. Caso você queira, link aqui no izinho ou entra aí no canal que você encontra, tá? Enfim, vamos lá. Um, não vai ser. Dois, não vai ser. Três. Uh, de boa, bobo. E angelical. Perfeito. Tá ok. Ótimo. Foi. Ah, nasceu o cabelo em vermelho. Nasceu o teu cabelo em vermelho. É, vamos pro próximo. Aí a gente começou com o Florencio. O Florencio, na verdade, foi o último a nascer, né? A gente fez errado, mas não tem problema. Vamos lá. Floriano. Floriano, que foi o do meio. Então, vamos estar certo aí na ordem. E... Um, dois, três. O que que é, meu pai? Irritável e encantador. Tá, é ao mesmo tempo que ele é um amorzinho e a gente quer matar ele. Já entendi. Vai que agora falta só Maria Flor. Ai, meu pai, foi. Ó, tá ali tonta. Tá doente, tá doente. Vamos lá, Maria Flor. Não vai ser... Ai, queria tanto. Olha, esse combo dos dois aqui seria incrível. Não vai ser. Ai, meu Deus. E vai ser... Uh, que bom. O encantador e independente. Ufa. Bora. Aqui o cabelinho dela dos anos 80. Olha só. Já nasceu nostálgica. Cresceu nostálgica. Vamos vender isso aqui tudo. Epa. Vai. Vai, vamos vender tudo. Ai, meu. Só de pensar que... Logo, logo a gente vai ter que... Ai, logo, logo a gente vai ter que usar os birds de novo ali, gente. Ai. Eu vou montar aqui de qualquer jeito. Não vou decorar muito, não. Tá? Só pra gente finalizar. Cada vez que eu boto mais, é mais o crate assim aqui. O crate assim, ó. O modo construção mais, ele dá uma travada. Meu pai amado. Três caminhas, uma pra cada. Amanhã a gente arruma bonitinho. Bota o que que é... Vê o que que a gente vai colocar em que lugar, tá? Ai, meu pai. Bom, pelo menos saímos da fase chororô. Coloquei tudo pra dormir, gente. Vão dormir. Marcelo. Tá brincando aqui, Marcelo? Vai dormir. Vai que amanhã é dia. Morgana. Já tá indo dormir. Moacir. Tá lutando aqui? Mas vai dormir. Usa o banheiro primeiro. Dona Mariana. Toma um banho que você tá fedida. E vai dormir também logo em seguida. Bom, galera. É isso. Episódio cheio de coisa. Teve oba-oba. Teve 200 ficando idosas. A gente virando bebê. Enfim. Muitos acontecimentos, paqueros e afins. Então, eu acho que eu mereço o seu like. Deixa o seu like. Tá, caso não tenha dado no começo, deixa o seu like agora. Comenta bastante. E é isso. Vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.